A alimentação saudável deveria começar de pequena. Hoje em dia a gente já assiste gestantes que conscientizadas, primeiro elas nos procuram com o intuito de não engordar, pensando só na estética. Com o passar do tratamento, elas já começam a admitir que uma alimentação saudável, elas querem introduzir essa alimentação saudável aos seus filhos. Esse seria o modo correto de que as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos futuros idosos passassem por essa vida com saúde. Mas a verdade não é essa. Hoje em dia, a gente cada dia mais a mídia tem nos focado em alimentos industrializados, como os fast foods, que são comidas rápidas, saborosas, o que dão sabor à comida normalmente é gordura, sal e açúcar. Então, por serem muito gostosas e por serem rápidos, de fácil acesso, hoje em dia é o que está dominando o nosso cotidiano. Diante disso, a gente fica a questão, e as nossas crianças? Como ensinar as nossas crianças? Porque muitos pais querem introduzir comidas saudáveis, mas eles não comem comidas saudáveis. Aí fica difícil um pai comendo um fast food e tentando empurrar um brócoli, uma salada para uma criança. Então, volta o bom senso. A gente deveria ensinar as nossas crianças com as nossas ações. Então, todos os pais deveriam se conscientizar que se querem filhos saudáveis, essa alimentação saudável deve partir deles, proporcionando um prato mais colorido, uma carinha. E essa responsabilidade está sendo transferida para as nossas escolas. Hoje em dia já tem escolas preocupadas com a alimentação das crianças. E elas estão cada dia mais, assim, tendo um êxito. Elas estão tendo êxito porque as crianças estão invertendo os papéis. As crianças chegam em casa e ensinam os pais a comerem. Tem algumas que a cenourinha do coelhinho, é o brócoli do... é o espinafre do papai. Então, isso está sendo invertido. Acredito eu que ainda vai mudar essa consciência. Porque a cada dia mais a gente tem recebido gestantes. E essas gestantes, buscando a estética, acabam adquirindo hábitos e querem passar esses bons hábitos aos filhos. Conceito light e diet. O light, todo produto que é light, ele é isento de 25% menos de cada ingrediente composto nesse alimento. Já o diet, ele é isento de um nutriente. Normalmente, os mais comuns são os diets sem açúcar, que foram criados para os diabéticos. E a nossa população, ainda não está tão clara a diferença entre o light e o diet. Então, vamos ficar atentos que todo produto diet, ele é isento de um produto. Normalmente, é o açúcar, mas tem alimentos sem o glúten, sem o sal. Então, esses também são alimentos diet. Mas, todo alimento diet, às vezes, ele é isento do açúcar, mas é isento do sódio. Exemplo, Coca-Cola Zero. A Coca-Cola Diet, a Coca-Cola Zero, mais popular Zero, ela é um alimento que nós não deveríamos usá-la. Ela é isenta de açúcar, mas ela é acrescida de sódio. Então, ela contém muito sódio. O sódio é um retentor de líquido. As pessoas ficam um pouquinho mais inchadas com esse produto. É um produto que nós não deveríamos usar. Cuidado com o chocolate diet. O chocolate diet não tem açúcar, mas ele possui gordura. Então, ele é um alimento hipercalórico, às vezes, mais calórico do que o produto normal. Então, voltem à alimentação de você, que é o produto normal, mas usando sempre o equilíbrio. Come um pedacinho, come meio amargo, come amargo, mas nunca um alimento zero. A não ser que você seja retentor de alguma anormalidade. Um diabetes, um triglicerídeo, uma pressão alta. Vamos, agora, os alimentos light são os alimentos que normalmente nós indicamos. São alimentos que têm 25% de cada ingrediente. Esses alimentos, sim, nós deveríamos usar. Os diets, cuidado. Os alimento de coisas. Obrigado.